Luz do sol Que a folha traga e produz Em verde novo Em folha, em graça Em vida e força Em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam na terra E a terra Inspira e exala Os seus azuis Reza, reza o rio Corre-lo pro rio O rio pro mar Reza, correnteza Roça, beira Doura areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração Uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão Da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza A coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça Em vida, em força e luz Reza, reza o rio Reza, reza o rio Corre-lo pro rio O rio pro mar Reza, correnteza Roça, beira Doura areia Marcha o rio Marcha o homem sobre o chão Leva no coração Uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão Da infinita beleza Finda por ferir com a mão Essa delicadeza A coisa mais querida A glória Toda vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Uma ferida acesa Apoio Apoio Quattro Colabация Apoio Quattro